Quando eu postei aquele vídeo de um lote de 25 jogos de Playstation 3 a 1 ien, essa moedinha aqui, o menor valor do dinheiro japonês, que equivale mais ou menos a um centavo de dólar, teve gente me perguntando se eu peguei no Junk. E Junk é outra coisa. Quem tá habituado a ver canais que fazem caçada de games aqui no Japão, tem esse nome bem familiar, né? Aí eu fui no Junk de uma loja de usados perto de casa, peguei alguns itens de lá pra mostrar pra você e tirar algumas dúvidas. E de quebra, falar quem me ensinou a fazer caçada de videogames aqui no Japão. Vamos começar então, né? Então, bora! Eu peguei esses jogos no Junk, cada um a 100 ienes. Essa moedinha aqui, sempre falo que é um dólar, mas o dólar aumentou um pouquinho de valor em relação ao iene nesses últimos tempos. Então, essa moeda equivale a mais ou menos 75 centavos de dólar. Mas enfim, esses jogos ainda estão com os preços. E tentei pegar jogos de sistemas diferentes pra você ter uma noção. Pros jogos de Super Famicom, Super Nintendo japonês, eu quis pegar jogos que estivessem na caixa. O primeiro, J League Super Soccer. Eu me lembro desse jogo de jogar na casa de um colega de escola que tinha um Super Famicom. O jogo só tem times da liga japonesa de futebol. E tem uma visão que eu vou te falar, eu nunca gostei. Com os times, um na parte de cima e outro na parte de baixo da tela. Eu não sei você, mas eu sempre achei muito difícil tocar nesse jogo. O melhor jeito de fazer gol é ser fominha e tocar só na certeza. E mesmo assim, pode ser que o passe saia errado. Vamos abrir, né? Olha só, parece que o jogo saiu da loja em 1990 e alguma coisa, né? Quando esse jogo saiu. Olha o verso. Tá aí o jogo manual e a caixinha. O próximo é um clássico pra nós. GQ World Soccer. Perfect Eleven. Essa aqui é a versão japa do International Superstar Soccer. Aquele primeiro. A primeira vez que eu vi essa versão foi numa revista de videogames. Eu não me lembro bem se era ação games ou Super Game Power. Mas já colocava como preview essa versão. Vamos ver como que ela tá? Tá aí a frente. O verso. Completinho também. Jogo, manual e a caixinha. Até aqueles papeizinhos também vieram. Agora um jogo do Xbox clássico. Dead or Alive 3. Dead or Alive 3 foi o jogo que foi a cara do Xbox clássico aqui no Japão no seu lançamento. Por isso é o game mais barato do sistema. E tá inundado de versões desse jogo em qualquer loja. Vamos ver como que ele tá? Realmente tá bem zerado. Eu chego a dizer que tá até melhor do que alguns que eu tenho aqui. Próximo um jogo de Playstation 2. Devil May Cry. Só que essa aqui é a versão Best Hits. Ou Mega Hits, né? Devil May Cry fez um grande sucesso por aqui. Teve, além da versão normal, também uma reedição. Batizada de Mega Hits. E se a versão normal já é em torno de 3 a 7 dólares, imagina essa, né? Vamos abrir. Tá aqui. Eu não sei se no vídeo dá pra você ter uma noção de como que esses jogos estão lindos. The Last Reminant. The Last Reminant é um RPG da Square incrível. Mas é tipo o filho feio da Soft House. Mas RPG dá pra entender. Pois só o mercado japonês tem interesse nesse tipo de jogo por causa do idioma. Mas vale a pena jogar, viu? Jogão mesmo. Hora de abrir o manual, os dois CDs. Outro RPG da Square. Star Ocean The Last Hope. O mesmo dá pra dizer de Star Ocean The Last Hope. Que não é o melhor RPG que existe. Mas é fundamental pra quem gosta do clássico lá do Super Nintendo. Vamos ver como que ele tá. Aqui, ó. Os três CDs e o manual. E por último, Halo 3. Halo 3 é uma franquia adorada nos Estados Unidos. E não tem a mesma força por aqui. Vamos ver como que ele tá. Antes de mais nada, olha o estado desse mini pôster. Que coisa. O verso do mini pôster também, ó. Tem os comandos. E também uma imagem menorzinha que tá aqui, ó. Olha que legal. Nossa, mas esse jogo tá zerado. Tá novo. Junk, se a gente traduzir ao pé da letra, é o lixo. Aquilo que é imprestável. Aí você já imagina. É onde fica o que está quebrado com defeito. Até tem esses itens também. Mas eles ficam todos discriminados com uma etiqueta presa ao produto e ao preço. Nessa etiqueta tá escrito tudo. Se ele tá arranhado, se tá faltando alguma coisa. Ou se ele não foi verificado. Mas no geral, o setor junk da loja de usados não é bem isso. É o local onde fica o que está encalhado na loja. E isso, fique bem claro, varia de loja pra loja e de cidade pra cidade. Tem coisas, e isso acontece muito, de itens que em uma loja não vale nada e na outra custa o olho da cara. Não só games, mas de tudo. Você quer um exemplo? Esse Fighters History Dynamite, um jogo de Neo Geo AES, eu comprei no junk. Eu não me lembro bem o valor, vou te falar a verdade. Não estava a um dólar, evidentemente. Mas estava no junk. E até recentemente eu vi um The King of Fighters 94 também no junk. Num junk perto de casa também. No setor normal da loja, digamos assim, está o que está testado e funcionando perfeitamente. Essa loja que eu fui, aliás, todas as lojas da cidade que eu moro e das cidades vizinhas, quem me levou pela primeira vez foi o feiro do canal Feiro Games TV. Eu vi os vídeos dele ainda no Brasil, mostrando esses jogos a um dólar. E eu achava surreal. E apesar de ter contato com ele por mensagem e tals, eu nem imaginava que eu iria vir para o Japão e exatamente na cidade que ele morava e na empresa que ele trabalhava. Inclusive foi ele que foi me procurar na empresa no meu primeiro dia de trabalho. Isso há seis anos atrás. Nossa, tempo passa, hein? E quando nossa folga batia, sempre íamos bater um papo. E nas lojas, ver o que a gente achava. Claro que a gente nunca gravou nada, porque era só para a gente se divertir mesmo. Sem compromisso, tá ligado? Pessoa das melhores que eu já conheci. E eu vou te contar. E na minha casa, realmente não tinha nada quando eu cheguei. Era literalmente um grande espaço vazio. Só com as coisas básicas. E ele me presenteou com esse Super Famicom aqui. E também esse Super Street Fighter 2. Que ele nem tirou o preço, tá aqui o preço ainda. Mas ele pagou, olha o selinho aqui que ele pagou. Que nós fizemos uns contras aqui. E eu ganhei, diga-se de passagem. Ele também me deu esse Playstation 1 Fat. E um pacote desses de 30 jogos de Playstation 1 por 10 dólares. Que ele fez vídeo no canal dele. E o que eu ganhei dele, eu também fiz vídeo aqui no meu canal. Infelizmente, essa loja que vendia esses pacotes já fechou. Eu acho que caçador é a melhor definição para o feiro. Pois até hoje, ele encontra itens impecáveis e raros. E nas mesmas lojas que eu fui, eu não vi nada. Aliás, vai lá no canal dele e deixa um comentário lá falando que veio por causa desse vídeo aqui. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Beleza? E o vídeo, como sempre, não vai acabar por aqui. Coloca aí nos comentários as suas dúvidas sobre as lojas de videogames usados aqui do Japão. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então, me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Arroba Vitor Isui.